E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo. Bom, vamos lá então. É a mesma merda de antes. Só que com o gráfico do Windows Vista, né? Aquele papel de parede quando tu formatava o computador, aquele negócio. Será que tem Help me? Opções, opções são legais. O que será que isso deve fazer? O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? O que será que eu vou fazer? Bom pessoal, esse jogo eu não sei jogar. Desculpa. Deixa eu dar notícia assim meio pra vocês. Mas porra é... Tem jogo realmente que eu não dá. É difícil, não sei jogar. Não manjo muito da situação. Bom pessoal, desculpa pela notícia. Mas esse jogo eu acho que não vai dar nem pra começar. Será que eu não tenho dica? Não tem nada. É um jogo de 5 Mega, pobrezinho. Tem interrogação solidaire. Quer jogar? Não, eu não quero jogar. Desculpa. Mas porra é. Tem que chegar aqui no movimento. Kqj... Fica difícil desse jeito, eu não entendo muito essas regras. Tem jogos que eu tento fazer, outros eu consigo fazer numa boa, outros nem dá pra começar. Mas tá bom, né? Vamo pessoal, até o próximo vídeo, porque isso aqui é sacanagem. Esse tipo de jogo aqui não é bom não. Tanto que eu dou duas estrelas, né? No meu caso eu mais especifico, esse jogo é meio ruimzinho de jogar, né? Prefiro os outros.